Fala! Fala galera! Beleza quem fala aqui é o Nicolás e hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para jogar três jogos Sonic 1, Sonic 2 e Sonic 3 Emocles e também gente eu posso fazer um vídeo de como está o Sonic 3 Emocles mas a pessoa vai dizer, ah é só instalar pela Play Store, todo mundo sabe disso? Não gente, não sei como instalar na Play Store Sonic 1 e Sonic 2 dá, mas você pode escrever Sonic 3 vai aparecer só Sonic 2, Sonic 1 e Sonic CD Bom, a gente só vai jogar aqui uma fase de cada um, imagina, tem aqui tipo zerar o Sonic 1, depois zerar o Sonic 3, Sonic 2 e etc já estou nem um só vídeo, vamos fazer um vídeo de 22 horas, 22 não, 20 horas Então bora lá, dentro da fase 2 Tô aqui não Também tem outros jogos do Sonic que eles podem instalar tudo pela Play Store Não, tem alguns jogos do, tem vários jogos do Sonic que você pode baixar no Google E um deles é o Sonic 3 Emocles E a gente vai usar, ah, eu queria pegar meus aléis Vai, não veio, eu preciso de anel Não, tá gente, quando a gente está aqui no Sonic 2 eu volto com vocês Bom gente, já estamos aqui no Sonic 2, então bora lá jogar 9 Que eu estou nesse... Que? Estou nesse jogo aqui só pra gravar Por favor, não dê errado de novo Seiga Tô bora lá Sonic 2 Alguém por favor, tira esses anúncios que eu não tô aguentando mais Tô me matando Tá, vamos aqui em nova partida Com o Knuckles Knuckles Eu sabia por que quando vem com Knuckles O Knuckles não é nada parecido com o do Sonic 2 ou Tails Vai ser bem Gente, lembra que eu tô fazendo tudo isso aqui pelo celular? Lá, tá? Gente, se vocês quiserem que eu jogue o Sonic 3, vocês vão ter que bater aqui mil likes Pra eu ter coragem de jogar Sonic X Zé, sei lá Vou começar a chamar ele de Sonic X Zé Mas também é Sonic X Por causa que eu vejo RK Play E eles chamam Sonic X de Sonic... Que é Zé Não sei se... Deixa aí nos comentários qual é a tradução certa Vem aí! Oh! Ui! Yeah! Especials 3 Ou é só isso 3 Pega 30 anéis Bora! Corre! 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 A gente vai correndo Corre! 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 Tomei-te hoje! Oh, yeah! Vai! Pegar azul! Vou pegar a esmeralda do caos azul! Vai! Vai! Aê! Esmeralda do caos azul! Sabe o que eu queria do próximo jogo do sonho? Queria que a gente pudesse usar o poder do caos quando a gente só tivesse uma esmeralda no caos. É bem legal! Vamos! O que consegue com o núcleo esplanador? É bem legal! Tá gente, agora a gente vai aqui pro Sonic 3 & Knuckles! A qualidade dele é totalmente diferente! Tá vendo como se joga diferente, mas isso não importa! Vamos jogar aqui de qualquer jeito! Já começa assim! No final de Sonic 2, Sonic é que se transforma em Super! E aí! Sai aqui, louco! O que é isso? A mão tá aqui! Ai! Não! Se vocês quiserem eu jogo Sonic 4, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e o 4 juntos! Ou se vocês quiserem também! Eu jogo tudo que eu falei aqui junto! Sonic 1, Sonic 2 e o Sonic 3 e o Sonic 3 e o Sonic 3 e o Sonic 4 e o episódio 2! Eu não posso comprar! Eu não sei porque... Que que no Up Toys não dá pra comprar o Sonic... O Sonic... O Sonic 4 e o episódio 1! O Sonic 4 e o episódio 1! Eu não sei por causa que o 2 não é pago! Que o 2 que deveria ser pago! Mas o 1 não é! Deixa eu ver essa música aqui! Ah, é chato! Vai tão legal a conta dos 2 e a do 1! Ui! Ui! Ah, quer saber? Pronto! Agora, vamos né? Eu vou aumentar aqui um pouco! Calma aí! Ai! Isso não faz muito sentido, mas tudo bem! Meu! Não! 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 Morre! Morre! Não! Volta aqui que é engraçado! Agua e rios! Rios virá! Agua e rios do Sonic.exe! Como é o especial stage desse negócio aqui? Quê? Alguém sabe... Sabe... Mano! O especial stage do Sonic... O especial stage do Sonic 1 é igual ao do Sonic 1! Socorro! Eu vou conseguir! Mano! Nunca vou conseguir assim! Socorro! Foi rola aí! Eu não consegui! Guia 3 não! Consegui! Guia o especial stage do Sonic 3! Eu não consigo! Não! 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 É obrigatório chamar de Sonic! DE Sonic 3! De Sonic 3! De Sonic 3! meu deus pega pelo menos uma argola alguém me explica o que que eu faço o que que faz o sonho que sem argola eu tenho que evitar não dá para evitar agora ah meu Deus tá aí só vou sentar aqui e mais duas vezes a gente não conseguia encerrar o vídeo aqui não é muito difícil oi 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 mas tudo aqui atrás tá se vai se desmontar eu vou ter que aprender a baixar o sonho que é ex por aqui eu tô sem anel não quase consegui minha mão já tá ficando dorme pode me encerrar o sonho ai já chego eu tenho que apelar para isso vai e é isso não consegui pelo jeito então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sino das notificações e tchau e aí e aí e aí